Nós, junto com a Saab, com a coordenação da Força Aérea Brasileira, avançamos no projeto do Gripen. Nos qualificando em áreas que não dominamos ainda, mas também desenvolvendo, junto com a Saab, produtos e projetos e soluções novas, com tecnologias que dominamos. Nós vamos estar presentes nesse projeto do Gripen, em desenvolvimento de estruturas, em sistemas de missão, integração, simuladores, teste de voos, montagem final. Nós vamos ter o ciclo completo desse produto aqui no Brasil, feito no Brasil, desenvolvido no Brasil, produzido no Brasil e mantido no Brasil. Isso traz para a capacidade brasileira, não só de tecnologia, mas de ação, um exemplo único em relação a qualquer outra solução similar a isso. Essa transferência de tecnologia, ela implica em quase 300 brasileiros, estando na Suécia, absorvendo conhecimento, desenvolvendo conhecimento com eles, e agora aqui no Brasil, no Centro de Engenharia GDDN. GDDN é um centro de engenharia de alta complexidade, de alta tecnologia, especificamente para aviões a jatos. Com ligação direta entre Brasil e Suécia, capaz de desenvolver aqui e lá, ao mesmo tempo, soluções únicas. É um espaço altamente seguro, extremamente vigiado, vigiado, até porque tem a CC com alta proteção cibernética, justamente porque tem um segredo de tecnologia, de alta capacidade lá. E é um segredo que o Brasil compartilha com a Suécia e o Suécia compartilha com o Brasil. E mais ninguém. Desenvolvido pelas duas empresas, pela Saab e pela Embraer, e por empresas ligadas à Embraer. Através desse centro, nós coordenamos toda a base industrial de defesa brasileira, ligada ao Projeto Gripe. Esse avião, além de ser desenvolvido nesse Centro de Engenharia Gavião Peixoto, ele vai ser produzido no nosso complexo militar. Nosso complexo militar fica em Gavião Peixoto, próximo de Araraquara. Lá nós produzimos todas as nossas aeronaves militares, nós produzimos várias soluções de defesa, lá nós fazemos todos os testes de voo de alta capacidade, nós temos uma pista homologada, 4 mil metros, nós temos todo um sistema de proteção em relação a esse complexo militar. E lá nós vamos fazer 15 aeronaves, do início ao fim. E vamos finalizar 8, essas 8 junto com a Saab, e as 15 vamos fazer 100% colaboradores da Embraer. Nós vamos realizar quase mil testes. Realizar testes de certificação, testes de desenvolvimento, testes de missão, testes de comunicação, testes de integração de armamentos. Nós vamos realizar tudo em Gavião Peixoto. Vamos realizar, vamos aprender e vamos dominar. E esse avião, eu tenho certeza, ele vai voar com o C-390 Millennium. Mas ele não vai voar só aqui no Brasil, não. O C-390, o C-390 Millennium, não vai ser um avião de apoio para essa aeronave apenas aqui no Brasil. Eu tenho certeza que em pouco tempo ele vai estar apoiando as aeronaves Gripen na Suécia, e vai estar apoiando as aeronaves Gripen em outros países que juntos estaremos aí prospectando e vendendo. S-C-B-R Defesa Nacional Tchau! Tchau! Tchau!